Quantas pessoas vivem na casa? Três. Sou eu, meu irmão que é o pai dela e ela. E a mãe dela? A mãe dela é falecida. O que é isso aqui? O resto das coisas dela quisiam jogar tudo fora. Jorge, vai jogar no lixo isso aí. Pai, estamos esquecendo como a mãe era. É como é. Tem que esquecer, meu irmão. Agora você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Eu tô bem. Não parece. Tanta coisa, Dalva. Posso ajudar. Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Se não, ó, tá tudo pra você. Ou tá pra mim, mãe. Ou tá pra gente. O que você vai fazer com o Dalva? Eu amo a minha mãe. Eu quero ela de volta. O Espírito que me ouve. Traz ela de novo pra mim. Tem algum Espírito aqui querendo fazer mal pro meu pai? Eu amo a minha mãe. 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 Obrigado.